Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais um News Z aqui no canal da TVZ, então sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias dessa semana que saíram no SBT News. Sem alma, PM é suspeito de chefiar grupo de assassinos de aluguel. Segundo a polícia, o foragido tem participação direta em quatro homicídios. Bom, de forma resumida, a matéria conta que o policial militar Rafael do Nascimento Dutra, conhecido pelo apelido de Sem Alma, está sendo investigado pelo envolvimento em no mínimo quatro assassinatos que estariam ali ligados a um grupo chefiado por ele mesmo. Quando a gente lê esse termo assassinos de aluguel, parece uma coisa muito distante, né? Uma máfia secreta, uma realidade obscura. Mas lembra que algumas edições atrás do News Z eu comentei como a violência era produtiva? E que sim, além da violência gerar danos como perdas em vidas, destruição, ela infelizmente também gera ganhos e oportunidades. Como exemplos fáceis aqui, a gente pode falar de mercado de armas, de mercado de suprimentos quando uma guerra está acontecendo, de mercado de reconstrução quando um lugar é destruído, além de oportunidades também geradas no campo da ilegalidade, né? Como o próprio tráfico. E a privatização da segurança, que é quando um agente privado que não está ligado ao Estado, se coloca nesse papel de fornecedor da segurança, também é um ótimo exemplo pra gente comentar sobre ganhos e oportunidades a partir da violência. No caso dessa categoria assassinos de aluguel, é claro que a gente está falando de uma dinâmica ilegal, né? Que, enfim, não faz parte da lógica legalizada. Mas sabia que não muito distante disso acontece de forma regularizada? Em 2007, funcionários da empresa norte-americana de segurança privada Blackwater, que estava no Iraque, contratada pelo governo dos Estados Unidos, cometeram um verdadeiro massacre contra civis iraquianos ao saírem atirando numa praça em Bagdá, enquanto estavam ali escoltando um comboio da Embaixada dos Estados Unidos. Os autores do crime haviam sido condenados, mas em 2020, o até então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdão e a Blackwater, que havia sido proibida de atuar, continua existindo através da abertura de outra empresa, a Academy. A privatização da segurança e esse boom de surgimento de empresas que prestam serviços nesse sentido estão ligados a vários fatores, como diminuição de custos, diminuição de risco político, especialização de serviço. E é uma dinâmica que, mais uma vez, reforço o que eu já havia falado pra vocês nessa outra edição do New Z. A violência é produtiva, ela gera ganhos e oportunidades. O Brasil celebra os 150 anos do nascimento de Santos Dumont. Considerado o pai da aviação, ele criou 14 bis. Feito entrou pra história da aviação. Nessa quinta-feira, 20 de julho, Santos Dumont completou os 150 anos. Ele, que foi o primeiro homem da história a decolar num avião de um modelo de propulsão própria, ou seja, tem impulso próprio, sem precisar das catapultas, que até então eram utilizadas pra colocar o avião no ar. O 14 bis é considerado uma revolução na história da aviação e abriu caminho pros aviões que a gente conhece hoje e que a gente tanto utiliza. Dá um orgulho de saber que esse daqui era brasileiro. E lá na matéria do SBT News, você pode conferir um pouquinho mais da trajetória do Santos Dumont até esse feito histórico. E pra finalizar, governo decreta ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina. Servidores públicos poderão iniciar expediente duas horas depois das partidas da seleção no torneio. O ponto facultativo, que já era uma medida aplicada durante a Copa do Mundo masculina, agora foi instaurada durante a Copa do Mundo feminina. E a medida tem como objetivo, além de promover o campeonato, também incentivar a galera a acompanhar a nossa seleção e as nossas meninas. Lembrando que a estreia do Brasil no campeonato vai rolar no dia 24, segunda-feira, e vocês podem acompanhar tudo no SBT News. E é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do News Z. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, ativar o sininho pra não perder nada aqui no canal da TVZin e também acompanhar sempre o SBT News. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e até a próxima.